E finalmente nós temos ação de verdade Então, mais um episódio de Chega aqui no Kyojin, Ataca com Titan e tudo mais Onde agora seria a luta Eren vs Titã encoraçado E a tropa de exploração vs o Titã colossal Agora, aqui nós temos logicamente Uma coisa que eles tiraram meio que uma surpresa Muito foda, seria um mecanismo de defesa Que o Titã colossal tem Que seria soltar como se fosse um vapor Super aquecido pra evitar Que as pessoas cheguem perto dele Talvez, e também Na parte do mangá, cara Isso vai bem mais longe Do que somente ter a parte, sabe, do vapor Uma coisa que eu achei bem legal Foi o fato do Eren usar e utilizar as técnicas da Anne Pra poder imobilizar o Rainer e tal Por causa que realmente Contra o Titã encoraçado você não pode fazer lá muita coisa O cara é muito e praticamente impenetrável Só que uma das coisas que me incomodou no mangá e também aqui no anime Foi o fato da Mikasa Sim ter usado as lâminas delas e tudo mais Mas não ter pensado Mesmo ela sendo a gênia do combate e tudo mais Ela não pensou que as articulações do cara seriam mais vulneráveis O que pra mim é uma decepção Precisou arranje, ter falado e também partes da armadura dele ter caído Pra ter um tipo de efeito Ok, tudo bem Por causa que querendo ou não Se ela tivesse ajudado ele desde o começo Ele não teria usado a parada da técnica da Anne e tudo mais Então, ok Mas eu acho aí que é um defeito E inconsistência Você esperaria que um personagem desse calibre Já pensaria isso automaticamente Então, né O Titã Colossal Eu achei legal a parte da animação contra ele O pessoal lutou contra ele Em algumas partes tem logicamente o uso de CGI Na parte do Titã Colossal e tal Mas depois muda pra animação convencional O que é muito louco É mega inconsistente Eu não faço ideia Porque o pessoal do estúdio faz isso Talvez por causa de tempo Eu não daria pra animar o Titã Colossal Totalmente em desenho mesmo Então eles acabam utilizando CGN Na maioria das partes Isso transparece essa crise Dos animadores aí Que tá ocorrendo, sabe Porque é uma coisa que antes Poderia ser bem simples Com uma staff bem grande Ou mais ou menos Você pega a mesma staff Ela não consegue trazer Fazer a mesma qualidade Sei lá, cara Eu acho uma decepção Eu já acho uma decepção Ser em só 12 episódios Então fazer o que, né? Mas aquela última parte Onde a Mikasa tá voando E tudo mais E fazendo as manobras dela e tal Bem foda Só que eu acho muito rápido Também tem uns cortes e tal O que acaba atrapalhando bastante A fluidez dos movimentos Sei lá, de novo, cara Eu acho bem mais Uma parte Na questão dos animadores Na questão da direção Da direção de animação Por falta de recursos Do que realmente Uma coisa escolha Tipo, não A gente tá na ação aqui Não, vamos cortar Por uma coisa É rápido Mas vamos cortar Por uma coisa que não é Aquela ação Que todo mundo tá interessado Sabe? Então transparece, cara Transparece bastante Esse negócio da animação E no final Titan Colossal Caindo em cima dos dois e tal Querendo dar Um Um beijinho nos dois Talvez pra Sabe? Correr e tudo mais E capturar o Eren E todo esse negócio Então, sei lá Pelo jeito Ele vai acabar Esse arco Bem antes Do confronto final Sabe? Sei lá Foi um episódio Bem foda, cara Bem foda Pela animação Pela luta E também Por uma das coisinhas Que a gente aprendeu aí Mas no total O episódio foi só batalha O que foi legal Mas algumas falhas Na animação Talvez por falta De recursos aí Humanos E pois é, mano Não esqueça de clicar Nesses dois vídeos aqui Para ligar os investidos Contrares e tudo mais Também Se inscreve no canal E tem o site Que eu tiver subido Aqui na descrição Do vídeo E diga aí, mano Nos comentários O que você achou Desse episódio Tinha aqui no teuzinho Foi bom Muito pra mim E tal